Então, esse é um assunto recorrente, que toda semana a gente recebe mensagem, a gente recebe vídeos, tudo o que o poder legislativo poderia fazer, fez e tem feito, tem corrido atrás, tem mandado documentação para o Imaçu, tem cobrado a própria Simaçu. Contudo, sabemos que tem um tempo que o Imaçu deu para a Simaçu para resolver o problema. Segundo o Imaçu, este problema está sendo sanado ao longo do tempo. Nós só iremos saber se o problema foi totalmente sanado quando completar exatamente o tempo que o Imaçu deu para a Simaçu resolver esse problema da fulígica e assola a população circunvizinha da siderúrgica. Então, é complicado que às vezes as pessoas achem que o legislativo municipal não está trabalhando, não está atuando, mas nós estamos atuando, cobrando. O que está dentro da esfera do poder legislativo para que seja cobrado, nós temos feito ao longo do tempo.